Gel de Vucações, o Moral de Fortaleza Pensando em ti, agora diz que tá arrependida E fez grande peixeira, e quer voltar pra mim Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Agora que eu estou de bem com a vida, você vem atrás de mim Desculpa, não aceitei seu jeito, foi você quem quis assim Saia pra balada com as amigas, me deixando aqui sozinha Chorando, pensando em ti, agora diz que tá arrependida E fez grande peixeira, e quer voltar pra mim Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Show, sai pra lá, eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro, bebendo das laquejadas até o dia amanhecer Show, sai pra lá, eu não quero mais você Show, sai pra lá, eu não quero mais você